Compressor e saturador de fita para o seu canal master ou para sua trilha, gratuito. Segura aí que eu já venho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui está tudo ótimo, está tudo 10. Continuando com a nossa série de ferramentas gratuitas, que a gente não precisa usar ferramentas piratas, não tem necessidade. Eu trouxe um compressor que se chama Feric TDS, que ele é um compressor para dar uma cola na sua master, você pode usar na sua trilha também. E você pode usar ele como um simulador de fita analógica, que a gente vai ver lá dentro do computador. E você que é novo por aqui, está chegando agora, já se inscreve aí no canal, para ficar por dentro do que está para vir. Tem muita coisa legal, tem vários instrumentos gratuitos aí no canal, ok? Tem ferramentas gratuitas também, tem aulas de produção musical, fica à vontade aí, ok? Se inscreve no blog para fazer os downloads de graça lá também, nada pago, ok? Eu tenho ajudado a muitas pessoas a alcançarem um resultado positivo nas suas mixagens. Eu tenho ajudado a músicos a alcançar um som melhor, a produtores a conseguir uma mixagem melhor, a você que está tendo problemas com sua mixagem, com sua masterização, não está tendo uma finalização agradável para os seus clientes. Estou fazendo aulas personalizadas para você, tudo em vídeo. Uma aula é uma hora em vídeo. Muitos alunos estão felizes com o resultado que estão alcançando. Se você tiver sem dinheiro para investir nisso agora, não tem problema. Se dirija ao nosso blog e o conteúdo todo gratuito. Vamos ver como ele funciona, vou dar uma dica de como funcionam as ferramentas dele, ok? Vamos lá dentro. Então está aqui, ele é bem bonito, bem legal mesmo. É uma ferramenta muito útil, gente. Você tem que ter aí no seu set que você utiliza, ok? Então vamos lá para as funções dele. Essa primeira função, recovery, aqui é onde você dá a cola, onde você tem uma compressão rápida ou uma compressão lenta. A compressão aqui da metade para o final, que seria a lenta, aqui para cá, para a sua direita, você tem a função de colar, onde você faz tudo ficar mais colado, ou uma compressão de voz, né? Que ele tem um ataque mais lento, ok? E aqui no fast seria a compressão de uma bateria, que teria um transiente mais forte, né? Que seria aquelas pancadas. Então você usa o fast, que é o rápido, onde tem muito transiente, ou seja, numa bateria, e numa coisa que é mais sutil, que tem mais notas soando por mais tempo, você usa a compressão mais lenta. Fica a dica. E aqui a dinâmica é o tanto de compressão que você dá, né? Aqui, ou seja, você controla aqui a velocidade do ataque, e aqui seria o ganho dessa compressão, ok? Aqui do lado direito fica o simulador de fita, que é o saturador, ok? Quanto mais você aumenta, mais você coloca aquela textura analógica, que dá uma coisa mais quente, né? No som, que dá aquela textura muito legal, que por a gente usar tudo em box, né? A maioria do pessoal usa, né? Fazer uma mixagem em box, ou seja, não tem processamento fora do computador, como pré, né? Pré amplificadores, enfim. A gente usa até lá dentro, fica com aquele som digitalizado, com aqueles agudos muito intensos, ok? Então a gente põe uma simulação de fita, que é pra gente ter algo mais texturizado do que aquele som chato, do som digital, ok? E aqui no final, aqui essa última, o limiter, ok? Que você consegue volume sem... Quando você dá o limiter, ele dá volume, mas aqui na listinha vermelha, quando ele tá pra chegar aqui, o limiter já vem diminuindo, ou seja, você consegue volume, né? Ganha volume sem clipar, sem que dê uma saturação lá no final de clipar. Se caso você tiver com sinal muito alto, como geralmente a gente usa no canal master, esse compressor, esse saturador, você pode vir aqui no input e vir abaixando o sinal pra que ele não pegue aqui no vermelhinho, ó. Aqui é o sinal de entrada e aqui o sinal de saída. Então você vem abaixando esse volumezinho aqui, pra que ele não passe do vermelho, ok? É o sinal de entrada e saída e aqui o tanto que ele tá atuando dentro da sua trilha, na sua faixa sonora. Então o ideal é não deixar passar de zero em momento nenhum, ok? Que ele vai subir e descer e ele não passar do zero, sempre ficar ali. Senão, a não ser que seja intencional, você quer fazer isso, mas em bem específicas ocasiões, né? E no geral é isso, gente. É uma ferramenta muito legal que vai te ajudar aí. Se você tiver com uma série de plugins no seu canal master, utiliza ele e outra. Melhor, ele é gratuito, tá gente? Então você pode usar à vontade, tá? Na internet, em qualquer lugar ele é gratuito. Não é uma ferramenta paga, então pode usar à vontade, ok? Se você gostou, se foi útil pra você, já deixe sua curtida aí. Se inscreva no canal. Ouça só esse recadinho de como fazer os downloads lá no blog. Tem mais de 40 downloads pra vocês fazerem lá de instrumentos pra contact. Tem loops de rap, de trap, tem um monte de coisa legal lá. Pra fazer o download dos instrumentos aqui em nosso canal, é muito fácil. É só você se dirigir aqui abaixo do vídeo, clicar aqui, visite o nosso blog e você vai ser direcionado à página do nosso blog. Tudo que tem aqui no blog é gratuito. Você tem vários instrumentos para downloads. Para que você tenha acesso exclusivo a todos os instrumentos, você vai se dirigir até aqui no sininho, vai clicar aqui e vai fazer o login. Você vai colocar o seu melhor e-mail e vai colocar uma senha, ok? Depois de ter feito isso, você vem aqui em minha conta e você vai ser direcionado a uma página com e-book de mixagem, tabela de equalização e esse conteúdo todo gratuito, ok? Aqui em cima você pode se dirigir a página de aulas sobre produção musical. Aprendeu como é que faz o download? Então vai lá no blog, faz o download que você quiser. Antes, deixa sua curtida e sua inscrição aí, ok? Então, um grande abraço e até o próximo.